Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores do Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso da expressão spill the beans. Let's get started! To spill the beans significa revelar um segredo normalmente sem querer. Repita as frases em inglês. Vamos, revele o segredo. Come on, spill the beans. Eu não revelei o segredo. I didn't spill the beans. Alguém revelará o segredo. Somebody will spill the beans. Os atores revelaram o segredo sobre o seu filme. The actors have spilled the beans on their movie. Eles disseram que irão revelar todo o segredo que é possível ser revelado. They said they will spill every bean it is possible to spill. Ela vai revelar o segredo sobre tudo o que viu. She is going to spill the beans on everything that she saw. Pesquisadores revelaram o segredo sobre o novo uso para o óleo de soja. Researchers spilled the beans on the new use for soybean oil. And that's it for today. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhores sem Inglês. Thanks for watching, practice every day and see you next time.